Opa, tudo bem pessoal? Show de bola, hein? Boa tarde! Estou eu aqui de volta, né? Vamos fazer mais um videoaula aí. Todo trinca-ferro bom dá esses sinais. Isso mesmo que você ouviu. Todo trinca-ferro bom dá esses sinais. Se você estiver do outro lado aí, se você ainda não se inscreveu no canal, eu vou pedir a você que se inscreva no canal, canal que está crescendo muito. E graças a Deus aí conseguimos responder a maioria das perguntas aí que são colocadas aí ao longo do tempo nesse canal, beleza? Também quero pedir a você aí que compartilhe, se puder, esse video com amigos, companheiros, colegas, até amigos de trabalho mesmo, que vai ajudar bastante no crescimento, tá pessoal, e desenvolvimento desse canal. Eu sou o J.H. Pássaro de Fibra e hoje eu vou falar pra você todo trinca-ferro bom dá esses sinais. Nossos vídeos são todos os dias, beleza? Bem, rapaziada, eu não vou querer ser muito demorado não, tá? Todo trinca-ferro bom canta de noite. Canta de noite e fica indefinido. Não quer cantar de dia. Esse trinca-ferro é uma máquina. Você tem que segurar ele, até porque esse trinca-ferro, por não ter definição ainda de horário, o relógio biológico dele está trabalhando mais devagar. Às vezes a gente pensa até que o pássaro, ele já passou do tempo, da hora, que já era pra ter cantado, mas não, se engane não. Ele está ali só treinando devagarzinho, tá pessoal? O passarinho que canta de noite, ele sabe o horário de cantar, ele não é bobo nem nada. E muitas vezes o passarinho, ele canta de noite, pra poder até ficar mais tranquilo. O horário, o silêncio. Tem pássaro que não gosta tanto de barulho. Ó, você que está do outro lado aí, se puder anotar, você anote, porque esse vídeo vai ser bem explicado, beleza? Alvorada. Hum, eu só tenho um trinca-ferro aqui na minha casa que dá alvorada. Até hoje, só tenho um. Mas, tem gente por aí que tem trinca-ferro dando alvorada de monte. Olha, rapaziada, alvorada é uma coisa linda. Eu não sei se você já presenciou, mas é uma coisa fenomenal. Quem nunca escutou uma alvorada, quando escuta, meu amigo, fica até tenso, perguntando assim, que canto é esse? Todo trinca-ferro que dá alvorada é um trinca-ferro diferenciado. Por exemplo, eu tenho dois aqui na minha casa e só um dá alvorada. Vai explicar isso? A natureza tem os seus caminhos. Cara, e é sensacional. Quem nunca ouviu, tem que ouvir. Trinca-ferro que canta só durante a manhã. Esse daí já está mais evoluído. Mais evoluído. E digo para vocês uma coisa, hein? Digo uma coisa para você. O legal é deixar pendurado ele pelo gancho. Pega essa dica, que a dica é boa. Você vai ver que pelo movimento da gaiola, e pelas passadas que ele está dando dentro dela, você vai perceber que o seu trinca-ferro está fogueando. E quando você quiser saber se o trinca-ferro está fogueando ou não, você repare se ele não está com asinha assim, tremendo quando está no puleiro. Voando de um lado para o outro e dá uma tremidinha na asa, isso é um sinal que ele está fogueando e está ficando quente, pegando fogo. Eu estou falando essas coisas aqui para vocês porque foi na minha experiência. A maioria dos trinca-ferros que eu possuí, todos tinham essa tendência, essa qualidade. Todo trinca-ferro que é bom, ele pista, ele pista muito em final de tarde e quando está amanhecendo o dia. Esse tipo de pássaro, geralmente, é aquele pássaro marcador. Anota o nome. Trinca-ferro marcador. Não canta, está só no machiado e muitas vezes ele começa a dar aquela pistada. Ou no final da tarde, ou no amanhecer. Esses pássaros são muito bons. Geralmente, vão ser pássaros de fêmea. E isso, muitas vezes, não cai na compreensão do passareiro. Se o seu passarinho pista muito, esse pássaro é de fêmea, sim. E por eles terem esse pistado no final de tarde, eles sempre terão uma qualidade a mais. Se você tem um desses trinca-ferros que eu citei aqui, não deixa ninguém pôr nada na sua cabeça, dizer que o passarinho não presta. Eu já passei por situações igual você está passando. Do meu trinca-ferro só pistar e eu achava que ele era ruim, dele só machiar. E eu achava que ele era ruim, cantava só de noite, cantava escondido. Não, mas esses trinca-ferros, eles têm uma qualidade ímpar. Geralmente, quando você tem um trinca-ferro desse dentro de casa, você tem outros. Então, ele sempre vai ficar por último. E às vezes a gente não olha mesmo, né? Não olha. Mas eu posso falar uma coisa para vocês, é de todo valor você dar aquela segurada. Rapaz, eu posso falar uma coisa sinceramente. Se eu tivesse segurado a maioria dos meus trinca-ferros, eu digo para você, sabendo o que eu sei hoje, olha, pode ter certeza que eu teria umas máquinas, hein? E te digo mais, todo trinca-ferro bom, meu amigo, todo trinca-ferro bom, ele embola na mão, ele belisca quando você enfia a mão dentro da gaiola. Claro que sim, todo trinca-ferro, que ele é bom, ele embola, ele gala a sua mão, você escala o dedo, ele vem na tala da gaiola. Nossa, isso aí é o diferencial. Eu estou aqui, pessoal, com essa dica, que é uma dica que eu quero deixar final aí para vocês. Eu estou aqui com o maracujá, e eu estou vendo muita gente falando que trinca-ferro está tendo epilepsia, está tendo muito síndrome de neocáster, de ficar virando o pescoço para trás. E aqui eu tenho um manejo que eu sempre faço, que é o hidrovite, tá, pessoal? Corta a metade e pinga aqui, ó, três gotas de hidrovite no maracujá, tá? E deixa isso, passa o dedinho para espalhar, né, três gotas de hidrovite, e deixa na gaiola para o trinca-ferro comer por meia hora. Você vai ver, se você fizer isso aqui uma vez na semana, você vai acabar com esse problema de epilepsia do seu pássaro, e também esse negócio de passarinho ficar virando o pescoço para trás. Maracujá, o hidrovite, uma forma simples que a gente criou para poder estar ajudando o seu trinca-ferro a acabar com o seu sistema nervoso. Vai deixar ele mais tranquilo, mais sossegado, e vai dar o ritmo que você precisa para o seu trinca-ferro. Espero que você tenha gostado do vídeo, é um vídeo feito com muito carinho para você. Obrigado, paciência é tudo.